Olá, bom dia, ou boa tarde, bem-vindo a mais um vídeo. Eu hoje gostaria de vos mostrar uma técnica que é basicamente rasgar o papel. Vamos esquecer as nossas tesourinhas, pô-las de lado e vamos concentrar-nos em rasgar o papel. A primeira técnica que eu vou vos mostrar é basicamente fazer uma moldura. Como fazer uma moldura engraçada, ao rasgar o papel. Tenho aqui uma cartolina rosa, que vai servir da minha base. Tenho aqui um pedaço de papel decorativo e aqui outra cartolina um bocadinho mais clarinha, que podem ver, que vai servir da minha moldura. E o papel decorativo atrás é que vai ser rasgado. Então como é que vamos fazer isto? Há várias maneiras de rasgar o papel. O papel, quando é rasgado, deixa uma película branca. A maior parte dos papéis tem uma película branca por dentro. E a maneira de nós vermos este papel é rasgar e ir rasgando-se para cima. Vou tentar-me pôr aqui de lado para vocês verem bem o que eu estou a fazer. Então, é só basicamente rasgar o papel direcionar. Conseguem ver que eu estou a rasgar e já há aquela parte branca. Vou fazer isto na volta de todo o meu quadrado. Eu, como quero linhas direitas, eu estou a fazer pouco a pouco. Mas eu podia fazer uma longa, um longo rasgo, mas tenho medo que o meu papel já fugir e depois não há de ficar o quadrado perfeito. Não digo, mas mais ou menos perfeito. É por isso que eu estou a fazer pequenos rasgos de cada vez. Como estou a ver, aqui o meu papel ficou, vamos pôr aqui este por trás para verem melhor. Ficou com este branco à volta. Agora, eu vou posicionar o meu papel aqui e vou ver se está muito grande, se está muito pequeno. E ele até está ótimo. O que está muito grande é agora esta minha pecinha aqui. Esta eu vou utilizar a tesoura para recortar, porque eu quero que fique só efeito da moldura atrás com o rasgo. Então, vou cortar um instantinho. Para recortar melhor. Se eu quiser cortar mais um bocadinho aqui em baixo, para ver mais o rosa, pode recortar. Isto é tudo à vontade de freguer. Nós podemos dimensionar o papel. Se ele for mais grosso de um lado ou do outro, nós podemos até recortar. Basicamente, é isto que nós queremos fazer. E temos aqui uma moldura. E nem é preciso fazer muito mais esta moldura, que ela assim fica bem. O que também poderemos fazer, para dar-lhe um bocadinho mais graça, se quisermos, é claro, com as nossas esponjas. E ir decorando com o Distress Ink, e ir pintando estas partes branquinhas. Eu vou deixar isto assim, porque o meu papel, a cartolina atrás, já é uma cor forte. E eu quero mesmo ver este branquinho, este branco aqui na minha moldura. E então, irá ficar qualquer coisa assim. Outra coisa que podemos fazer no rajado, tenho aqui alguns papéis, que sobraram deste, é utilizar as réguas. Ok? É que, sim, há vários tipos de réguas. E a diferença entre estas minhas duas réguas, além do comprimento, não é o comprimento que eu vos quero, que eu vos quero alantar da diferença. Esta minha régua, a dourada, vou-vos pôr assim, é mais ponta aguda. Enquanto esta aqui, a transparente, é quadrada aqui. Ok? E elas vão dando um efeito diferente ao cortar-se. A ponta aguda vai dar um corte mais certinho. Ok? Quase nem fizê-lhe que foi cortado com a régua. Agora, a grande, a minha régua com o quadrado não tão ponta aguda, já dá um efeito mais rústico. Não sei se vocês conseguem ver, talvez aqui conseguem ver, a diferença dos dois. Este é um e este aqui é o outro. Vou pôr um ao lado o outro. Consegue-se ver que este aqui está muito mais rasgado do que este aqui. Ok? É só para vocês verem o efeito que dá as várias alturas das réguas. Vão experimentando com as vossas réguas para ver o efeito que as vossas réguas dão. Vamos pôr a minha lua aqui para não misturar os papéis. E então, o que mais é que podemos fazer aqui? Ora, vamos continuar a rasgar aqui o meu papel. Eu quero fazer aqui uma coisa. Ora, vamos cá ver... E aí E aqui uma moldura, um photo matte. Com o efeito de papel rasgado, e aqui para efetar o papel também utilizei o efeito de papel rasgado. É uma técnica simples e fácil de fazer. Outra coisa que também podem fazer, o papel de onde rasgaram esta moldura, o meu papel decorativo, este aqui, se virarem ao contrário, ele tem a parte branca no verso. Isto também pode ser aproveitável, claro, numa cartolina maior, para fazer uma moldura. Ok? Não vou colocar aqui porque eu quero guardar esta aqui. Mas como podem ver, isto também não o deitem fora, porque isto também pode servir como uma moldura muito gira. Tem o efeito do branco por dentro. E basta colocar a foto da vossa fotografia aqui no meio, deixando alguma cartolina em aberto, se quiserem. Um centímetro ou dois, e depois colocar a fotografia no meio. Também fica muito giro aproveitar todos os pedacinhos de papel que vocês têm. Certo? Até já! Tchau! Tchau!